Olá, nós estamos começando a edição desta quinta-feira do TJ Regional da Tarde. Nós preparamos para você os seguintes destaques. Em Tucuruí aconteceu uma manifestação contra a Rede Celpa. Traremos ainda informações a respeito de um morador do residencial Cristo Vive que está desaparecido. E ainda, o vídeo que rodou todo o Brasil. Uma monitora do transporte escolar abandona a criança em meio ao percurso. Educação profissionalizante em pauta e muito mais para você. Vem com a gente aqui no HD do SBT. Você já sabe, tem informação no ar. Quinta-feira, dia 22 de novembro do ano de 2018. Você vê ao fundo aqui já essas banquetas, porque daqui a pouco nós temos um entrevistado para falar a respeito de educação profissionalizante. Mas olha, como sempre fazemos também, trazemos aqui a informação dos nossos patrocinadores. E vou falar para você mais uma vez da Pará Fogo Extintores, que tem os itens de segurança. De repente você está precisando sinalizar aí a sua empresa, né? Aquelas placas definindo aí os andares, a escada, saída de emergência e tudo mais. Tem também na Pará Fogo Extintores, botoeiras, alarmes, placas rota de fuga. Aquelas fitas antiderrapantes para evitar acidentes aí, ou domésticos, ou na sua empresa. Você já sabe, fala com o Joãozinho Guimarães na Pará Fogo Extintores. E a expertise da Pará Fogo Extintores, como o próprio nome diz, é recarga ou então extintores novos. E se você tem o seu veículo e está com ele vencido, por exemplo, o extintor, aquele ABC, vai na Pará Fogo Extintores e resolve logo essa situação, tá bom? Travessa Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. E agora é hora de falar a respeito de capacitação profissional. Estou recebendo aqui o Vilberto Almeida. Seja bem-vindo, Vilberto. Obrigado, Nibar. Ele que representa a instituição chamada Virtual Treinamentos, que em parceria com a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, neste caso de Tucuruí, promovendo aí cursos sensacionais e indispensáveis para quem quer ingressar no mercado de trabalho, Vilberto. Em primeiro lugar, seja bem-vindo mais uma vez. Fala para a gente como é que se deu essa parceria aí. Obrigado, Nilvan. Então, a Virtual, ela tem uma parceria com algumas APAIs, certo? Então, a gente agora veio para Tucuruí com a PAI de Tucuruí. A gente fez a parceria com a PAI aqui, trazendo os seguintes cursos, tá? Soldador, Cuidador de Idoso, Corte de Costura, Confeiteiro e Salgadeiro, Auxiliar Administrativo Financeiro, Manicure, Pé de Curuim e Decoradas, Cabeleireiro Unissex e Penteado, Design de Barba e Corte Masculino, Depilação, Design de Sobrancelha e Maquiagem, Atendente de Farmácia, Mecânica de Moto, Mecânica de Carro, Eléctrica de Carro e Montagem e Manutenção em Air Condicionado. Matrícula R$ 49,90 e Mensalidade R$ 49,90. Que legal, hein? Olha só, são várias profissões, sem contar que deve ter o objetivo nobre nessa parceria de ajudar a PAI também, né, Vilberto? Tem sim, Vilvá. Algumas partes dos valores do curso são em doação para a PAI, né? Porque a PAI, você sabe, ela vive de doações, né? É verdade, é verdade. Então, algumas arrecadações, partes, no caso dos valores do curso, são feitas por doação para a PAI, tá? E vai funcionar onde esse curso, Vilberto? Os cursos vão funcionar na própria APAI, tá? Na própria instituição. O pessoal do Liga lá pergunta, Vilberto, que hora vai ser o curso? O curso vai ser realizado à noite ou no sábado à tarde, tá? Porque muita gente trabalha de dia, então a gente está fazendo à noite, das 7 às 10 ou no sábado à tarde. Lembrando também, Vilvá, que a gente não exige grau de escolaridade. Qualquer pessoa, né, sabendo ler e escrever, pode estar fazendo o curso, tá? Legal. Olha, gente, estou recebendo aqui o Vilberto Almeida, representando a Virtual Treinamentos, que consolidou uma parceria com a PAI de Tucuruí. São vários cursos profissionalizantes e você também pode mudar de vida investindo essa quantia que cabe no seu orçamento. R$ 49,90, né, Vilberto? Isso mesmo, Vilvá. R$ 49,90 a matrícula e R$ 49,90 a mensalidade. A duração desses cursos, né? A pessoa fala, ah, eu quero aprender a ser designer de barba e corte masculino. Ah, tem futuro isso aí, né? Tem mesmo. Então, a duração dos cursos são 3 meses de curso, uma vez só por semana e 3 horas de aula, tá? Ou seja, flexível. Flexível. Dá para a galera fazer. Tem, tem, mas já não vou ter tempo, gente. Uma vez só na semana, não tem como ter tempo, né? São 3 horas de aula só. Então, tem como fazer o curso assim, são 3 meizinhos só, tá? Muito bom. Olha, enquanto o Vilberto explica aqui para a gente, eu também tenho a informação de que vem aí o 14º Bazar da APAI. Já é um evento tradicional, que reúne várias pessoas, voluntários, pessoas que doam. Vai ser no dia 7 de dezembro, é uma sexta-feira, se eu não estiver equivocado, de 8 ao meio-dia, na Praça do Rótere. E nesse bazar, no 14º Bazar da APAI, haverá oferta de roupas, brinquedos e eletrodomésticos. Ok, minha gente? E para que você obtenha mais informações, Rua F, número 15, na Vila Pioneira. Esse é o endereço da APAI, né? Esse é o endereço da APAI, isso mesmo. Que é Rua F, número 15, Vila Portuguesa. Pioneira. Pioneira, isso, Pioneira. Ao lado esquerdo da escola, Plácido de Castro. Para quem não sabe, do lado esquerdo da escola. E lembrando mais uma vez, né? Que a gente não exige grau de escolaridade. E pessoa de 12 anos acima pode estar fazendo o curso, tá? Legal, legal. Muito bom. Eu queria só que você repetisse já para a gente finalizar aí esses cursos para o pessoal que ligou a TV agora. Vamos lá. Saudador, cuidador de idoso, corde e costura, confeiteiro e salgadeiro, auxiliar administrativo financeiro, manicure, pé de cura e unha decorada, cabeleiro nissex e penteado, design de barba e corte masculino, depilação, design de sobrancelha e maquiagem, atendente de farmácia e consultório, mecânica de moto, mecânica de carro, elétrica de carro e montagem e manutenção em ar-condicionado. Show de bola, viu? Berto Almeida, da Virtual Treinamentos. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente. Obrigado. Valeu. Sucesso aí no curso, que é em parceria com a PAI. Gente, vou chamar aqui o intervalo e na volta nós vamos trazer informações de toda a nossa região. Alô, alô, já estamos de volta com o nosso segundo bloco do TJ Regional da Tarde, onde você fica atualizado a ser das principais informações da nossa cidade, da nossa região. Alô, Tucuruí, alô, Breu Branco, alô pra nossa grande audiência no YouTube também. Falando nisso, não deixe de dar o seu curtir, vá lá, inscreva-se também no canal do Sistema Floresta e clica no sininho, que é pra quando tiver, melhor dizendo, uma nova atualização, você já ficar sabendo. Quero agora trazer pra você, falando em informação boa, a premiação do Carajás da Sorte desta semana. Vem com tudo. Que tal você concorrer a um automóvel zero quilômetro? É um Fiat Mobi no valor de 36 mil reais e além desse carrão, tem ainda três motocicletas no valor de 6 mil e 500 reais. Cada uma delas são três POP 100 pra você. E mais, 20 chances diferentes de ganhar nos giros da sorte. Falei, Carajás da Sorte, realizando sonhos. O assunto agora tem a ver com um morador do residencial Cristo Vive que está desaparecido. Nossa equipe de reportagem, Paco Martins, e o cinegrafista Israel Batista estiveram no local conversando com familiares. Esse rapaz, inclusive, sofreria de epilepsia. Mais detalhes no VT. José Augusto tem 26 anos e é morador do conjunto residencial Cristo Vive. Ele está desaparecido desde a manhã da última quinta-feira e, de acordo com a mãe, quando eles acordaram, perceberam que ele não estava mais em casa. Quando eu me acordei, o celular despertou, eram exatamente seis horas. E eu vim, quando eu vim, né, no local que ele dorme no quarto, eu já não encontrei ele mais. A rede já estava, ele sempre dormiu em rede, a rede já estava já trepada, ele já tinha saído. Eu não via exatamente. A hora que eu dei, que ele tinha saído de casa, já era seis horas da manhã. Supostamente, ele deveria ter saído até mais cedo, né, mas o pai dele falou que não, né, o pai dele estava do lado também, falou que em cinco e pouco que ele se acordou, vendo o banheiro, ele ainda estava na rede, estava dormindo. Ele é portador de alguma deficiência? Sim, ele toma remédio controlado. É carma-mazepina, né, que ele toma. Segundo os médicos, fala que é falta de oxigenação no cérebro, né, porque ele passou de hora de nascer. Quando ele nasceu, ele não chorou. Foi uma luta, colocaram o malão de oxigênio nele para ele poder, né, conseguir retornar. E assim ficou com uma epilepsia. Ele toma remédio, ficou laudo como um epilético, né. Ele tem a banda do cérebro, é lento. E quando dá as crises, né, justamente quando dá as crises, ele solta tudo que ele tiver na mão, cai, se machuca, inclusive tem várias sincatrizes na cabeça, no rosto, né, por essas sincatrizes, porque parece que era o que ele tinha por causa. Desde que José Augusto desapareceu, todas as informações que chegaram à família não levaram ao seu paradeiro. E isso tem deixado ainda mais preocupados seus familiares. Alguém fala que viu perto da feira, alguém fala, ah, domingo, acho que eu vi esse rapaz. Ah, eu vi ele perto do Detran. Eu já saí quase em bairro, entendeu, e deixando contato, mostrando a foto dele. Toda vez eles falam que eu acho que eu vi esse rapaz, mas nada de certo, porque quando a gente chega lá no local onde eles viram, pergunta para outras pessoas lá próximas, morador, inclusive, eles falam, não, eu não tenho lembrança que eu vi esse rapaz por aqui, não. E isso já aconteceu alguma outra vez? Sim, aconteceu, né, ele já foi, inclusive o pessoal da 192, pegaram ele em cima da barragem, né, estava lá, tinham passado já uma noite fora de casa, estava muito com frio, estava debilitado, e eles trouxeram para o regional, né, inclusive até postado pelo Face, que ele não estava falando coisa com coisa. Aí eu fui buscar. Ele vinha para casa, eu ficava normalmente, conversa muito só, brinca, entendeu, igual criança. Aí, outra vez também, ele já tinha sumido, mas ficou por aqui, por perto, escondido, né, aí vinha, mas ele não volta. Com saudades, a mãe procura seu filho por todos os cantos e, de vez em quando, pega o álbum de fotos para ficar olhando. Eu olho para o meu filho, que apesar dos pesares, dos problemas dele, ele nunca me abandonou, sempre estava ali, me dava um abraço. Quando eu saía, que eu me arrumava, era o primeiro elogio, o que me dava era ele. Você está bonita, minha mãe, você já vai sair. É assim que eu quero lhe ver, é assim, mamãe. Eu não tenho felicidade, mas eu quero que você seja feliz. Porque o maior sonho do meu filho eu quero ter um filho. Ele falava, mamãe, eu quero ter um filho, mamãe. Mas as mulheres não me querem, porque eu tenho esse problema. Eu falava, mas vai ter, meu filho. Quando Deus permitir, ele vai enviar a mulher perfeita para o meu filho. Ele lhe fez, meu filho, então ele vai arrumar essa pessoa para você. Tenha calma, meu filho. E ele sempre foi muito apegado com a criança. A gente só estava sentindo falta de um short dele azul com uma listra, assim, um vermelho amarelo, tipo, um laranja, isso. E a sandália preta com vermelho, né? Eu não sei se ele está de camisa, né? Eu não sei se ele está de calça. Uma pessoa me falou, a feira que viu a foto, ele achava, ele disse, não, é muito parecido com ele, só que ele está de calça. Está de calça, né? E uma mulher estava chorando aqui com problema com o marido, e aí ele foi e se aproximou dela e começaram a conversar, esse rapaz, né? Que ele, inclusive, foi um motodáxi, que ele disse que deixou essa moça lá, né? Com esse problema. E aí ele disse que esse rapaz, assim, com a fisionomia da pessoa que nós estamos procurando, do meu filho, se encostou com ele, começou a conversar, e desceram para o barco. Aí, daí ele não se sabe, né? Se ele viajou para algum lugar ou não, se alguém levar. Porque, do jeito que ele é assim, com mulher, com criança, qualquer um, do jeito que ele é apaixonado para arrumar, ser uma pessoa, então, eu tenho medo, assim, que alguém tenha se aproveitado disso, também não saber que ele tem um problema, né? E ter seguido, viajar com ele, em algum lugar, então... A gente torce para que a família consiga reencontrar esse cidadão, né? Quero agora falar que está chegando o Natal, minha gente, é período de presentear, quem sabe presentear você mesmo, né? Você merece um sofá mais confortável, aquela TV com as polegadas que você tanto sonha, para assistir aí agora a final do Campeonato Brasileiro e muito mais, aqui o nosso TJ Regional e outras programações, tudo isso e muito mais, você já sabe, encontra no Eletro Mateus, sessões amplas e variadas com a facilidade do crédito nosso, sem contar que lá, o preço à vista também é lá embaixo, hein? Falei, Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz, na 7 de setembro, em frente ao Poliesportivo. E agora nós vamos trazer este vídeo de Itucuruí, gravado provavelmente por um dos alunos que estavam nessa condução, nesta van de transporte escolar no município de Itucuruí. Esse vídeo já circulou todo o Brasil com a mesma velocidade do compartilhamento das redes sociais. Uma monitora em pleno exercício da função, ao mesmo tempo em que discutia com um garoto, abandonou-o no meio do percurso. Você vê aí imagens chocantes, inclusive do momento em que o garotinho corre, ele corre atrás dessa van, responsável pelo transporte escolar. Olha só, inaceitável isso aí, inadmissível, impensável, qualquer pai, qualquer mãe, quando vê uma cena dessa, não tem como não se emocionar. É simplesmente revoltante. De imediato, entramos em contato com a secretária municipal de Educação e Cultura, a professora Vanessa Zavarese, que também emitiu uma nota. A SEMEC tomou conhecimento da ocorrência. Essa é uma atitude que não corresponde às orientações dessa secretaria. Ao identificar, se tratar de ônibus de uma empresa terceirizada, responsável pelo transporte escolar, a Secretaria de Educação solicitou imediatas providências no sentido do afastamento dos servidores envolvidos. A empresa responsável já informou a esta secretaria o desligamento dos referidos servidores. Professora Vanessa Zavarese Sequin, Secretária de Educação e Cultura. Parabéns à atitude da secretaria, que de maneira muito apropriada tomou todas as providências. Mas aí vamos só recapitular. Aí nós temos pelo menos alguns crimes latentes, gritantes, evidentes aí. Abandono de incapaz. Veja só, a criança que depois sai correndo atrás dessa condução, na verdade faço até uma correção aqui, eu falei vamos, mas aparentemente é um ônibus, né? E o garoto correndo atrás, abandono de incapaz. Outra coisa, omissão, a omissão por parte desse condutor do veículo também. Então é servidor no plural, servidores que não sabem na verdade o que é exercer a função de servidor público. estaria ali para cuidar dessas crianças e não reclamar do serviço, etc e tal. Se não dá conta, pede para mexer com arquivo, pede para mexer nem com animais. Dá para mexer por quê? Porque até eles estão com seus direitos assegurados. Quanto mais as nossas crianças que são o futuro do nosso Brasil. Lamentável, reprovável, totalmente. Mudo de assunto agora e falo para você de sorriso, qualidade de vida, saúde bucal. É hora de falar da clínica, pop dente, sempre uma perto de você. A melhor equipe de profissionais e equipamentos de última geração. O que você precisa para cuidar melhor desse sorrisão que Deus te deu. Vá agora mesmo ali na Laura Sodré em frente ao Bradesco. Fale com a melhor equipe do Brasil. É a pop dente, sempre uma perto de você. E mais uma manifestação contra a rede Celpa aconteceu. Desta vez, em frente ao fórum no município na Avenida 31 de Março. Roda o VT. Nos últimos dias, moradores de Tucuruí e região realizaram várias manifestações contra a Celpa. Nesta quarta-feira aconteceu mais um protesto contra a empresa. Desta vez, o ato foi em frente ao fórum de Tucuruí. Nós nos abraçamos da causa e nós vamos vencer. Por fé em Deus nós vamos vencer. A Celpa está assaltando a gente, metendo a mão no nosso bolso. Tenho certeza que a nossa causa vai ser uma causa justa. Nós estamos brigando pelo direito nosso. Nós temos a ideia elétrica no quintal de casa onde nós pagamos a energia mais cara do Brasil. E o povo de Tucuruí tem certeza que não concorda com isso como eu também não concordo. O que a senhora espera? Espero que nós consigamos com que baixe o preço da energia. Que a Celpa seja mais amiga do povo. Não açucateia o povo de Tucuruí. Tem gente que só está trabalhando para pagar a Celpa. Na pauta estão várias reivindicações entre elas melhorias no fornecimento de energia elétrica e redução na conta de luz. Vai mostrar para o Ministério Público o prejuízo da cidade o descontentamento da população de Tucuruí. Porque esta luta não é luta de entidades. não é luta de movimentos sociais mas é uma luta de toda a sociedade de Tucuruí porque todos nós pagamos energia muito cara. De acordo com os manifestantes uma audiência foi marcada para esta quinta-feira. Graças a Deus o juiz recebeu a comissão e amanhã vai estar a população no Ministério Público. Estou convidando toda a população de Tucuruí para amanhã estar em frente do Ministério Público que o doutor Charles vai atender a comissão vai chamar a CELPA para daqui para dessa conversa sair uma luta para a gente fazer uma manifestação melhor para que esta cobrança abusiva de energia que está tendo não haja mais. E veja no próximo bloco Responsabilidade Social em pauta com a Unopar. Estamos de volta com o nosso TJ Regional Edição da Tarde hoje recebendo o grande empreendedor Almir Machado seja bem-vindo. Obrigado Nilvan um prazer estar aqui com você no seu programa. Além de empreendedor escritor também. Qual que é o título do livro? Respostas para a sua vida. Respostas para a sua vida. Tem um leão na capa e tudo mais. Eu já li inclusive fala sobre as experiências do Almir que já teve nos Estados Unidos e tudo mais. Mas Almir nós estamos aí com a terceira edição do evento ligado à responsabilidade social da Unopar que sem sombra de dúvidas é uma mão na roda na prestação de serviço para a comunidade e o aluno também põe em prática o que ele aprende na instituição a Unopar. É verdade Nilvan é um evento que engrandece a todos nós nós tínhamos muito orgulho de realizar esse evento aqui em Tucuri para toda a população tucuriense. É um evento que envolve não só os alunos da universidade mas todos os professores os profissionais todos os nossos colaboradores enfim uma grande equipe motivada para ofertar voluntariamente serviços gratuitos da população. Entre serviços que a gente estava conversando são serviços importantes são exames vai ter orientação nutricional vai ter orientação para quem quiser abrir suas empresas seus negócios na área de assistente social também fisioterapia muito importante doutora Coluna vai estar presente lá como é que é o nome? Doutora Coluna vai estar lá quer dizer que a pessoa que está assistindo a gente agora vai lá vai lá vai ser atendida gratuitamente gente olha que beleza exames PCCU HPV enfim tipagem sanguínea tudo esses serviços que as pessoas às vezes demoram a conseguir no segmento público mas elas vão ter a oportunidade de poder ter serviços gratuitamente para nós é uma grande satisfação é a terceira edição desse evento Nilvan no passado foram mais de 2.500 atendimentos esse ano a gente tem uma expectativa muito mais porque o evento já ganhou dimensões muito grandes a gente atende pessoas de Goianésia Breu repartimento que vem atrás desses serviços que demoram a chegar e as pessoas não conseguem ser atendidas no tempo que precisam os municípios tem deficiência deficiência é a grande verdade e a gente tem que fazer um pouco da nossa parte legal para os alunos é uma grande experiência porque o aluno coloca em prática aquilo que ele aprende em sala de aula ele vai lá e pratica aí a família vai e observa o aluno de jaleco trabalhando lógico com o professor do lado com toda a orientação isso é importante enfatizar aí tem os trabalhos de educação física tem os trabalhos de danças aeróbicas ginásticas esportes todo tipo de brincadeira para crianças lúdicas enfim é um evento que envolve é para toda a família envolve as turmas de pedagogia administração serviço social serviço social enfermagem enfermagem nutrição fisioterapia educação física então realmente é um evento que nos dá orgulho de fazer toda a equipe está de parabéns a equipe que organizou esse evento está de parabéns e vai ter uma grande surpresa lá o nosso ônibus está chegando o ônibus que é uma unidade móvel de saúde vai estar lá na frente do ginásio ali então assim é um trabalho que a gente vem fazendo para retribuir um pouco o carinho que a sociedade de Tucuruí da região nos acolheu nos recebeu e elegeu a ONOPAC como a maior estrutura de universidade que tem todos os serviços todos os apoios laboratórios enfim e a gente não para a gente está fazendo investimentos na área social isso é importante a gente está em uma cidade a gente tem que dar uma resposta para a sociedade fazer um pouquinho acho que cada um tem que fazer a sua parte legal olha a gente já já volta novamente ao assunto da responsabilidade social mas eu queria ouvir que você na condição do líder dessa instituição em Tucuruí por sinal parabéns mais uma vez pelo empreendimento que além de muito bonito arquitetonicamente falando também tem uma estrutura conta com elevador laboratórios e tudo mais quem conhece sabe do que eu estou falando e a gente sabe que isso requer muita coragem acreditar na cidade e tudo mais hoje a ONOPAR conta com aproximadamente quantos cursos e qual deles você diria diante dessas novidades que é assim o chamariz a estrela principal hoje da ONOPAR em termos de curso perfeitamente hoje a ONOPAR oferta mais de 47 cursos e mais 3 cursos novos agora teologia que é um curso muito bom acho que pouca gente sabe que a gente está ofertando esse curso teologia comércio exterior propaganda e publicidade também agora estamos ofertando agora um dos cursos que mais realmente tem alavancado até pela própria vocação do município é enfermagem nutrição pedagogia é um curso é um curso também que realmente tem uma grande procura então eu diria para você que são esses 3 cursos enfermagem pedagogia nutrição seguido fisioterapia seguido também de outros cursos na área da saúde que a gente está que agora é biomedicina e farmácia lógico a gente decidiu ofertar esse curso só agora depois de ter toda uma estrutura de laboratórios farmácia toda a questão de laboratórios porque não adianta só ofertar você tem que ter estrutura para atender o aluno então nem toda EAD que você vê é igual nem toda universidade que fala estou ofertando educação a distância é igual a Unopar ela tem toda uma preocupação de cumprir a carga horária tanto dentro da sala de aula como as aulas práticas então isso é muito importante a gente investe realmente em educação o vestibular agora domingo para quem quiser fazer inscrição vai lá tem desconto tem bolsas vai estar participando de um grande grupo educacional de uma grande estrutura aquele espaço lá que você viu recente inaugurado é para a população ali vai ter danças vai ter baile dos idosos vai ter aula de capoeira de dança já conversei com o professor Jorge já teve um grande evento teve um grande evento só para brilhantar muitos eventos góspel que ali é uma área que a gente quer fazer eventos góspel ali para fazer encontros religiosos enfim e aquela área ali é para atender a população de Santa Mônica Marilu se quem quiser passar lá solicitar a Pai já vai estar lá fazendo uma feira de flores para recardar para ajudar os alunos da Pai então a gente tem que fazer um pouco de cada daquilo que nos compete ajudar e a Unopar o aluno que participa da Unopar que estuda na Unopar ele tem a possibilidade real de participar de tudo isso então isso é muito gratificante para nós legal conversamos aqui com o empreendedor Almir Machado que vai repetir o local e o horário desse evento de responsabilidade social da Unopar verdade nesse sábado a partir das 8 da manhã lá no ginásio poliesportivo vá lá que vai ter uma grande turma aguardando vocês mais de 200 colaboradores vão estar lá lhe aguardando entre alunos entre professores para lhe atender nós vamos estar à sua disposição é o nosso dia de ser voluntário para servir você dia 24 dia de ação de responsabilidade social da Unopar vá lá leve a sua família você de Ibreu Branco Goianésia Repartimento a gente vai estar lá lógico que o Sistema Floresta vai estar com a gente cobrindo esse evento e eu espero contar com todos vocês lá e agradeço a participação mas sempre um prazer estar aqui com você sou seu fã gosto do seu trabalho e é muito importante a gente destacar isso aí parabéns obrigado pela oportunidade tamo junto valeu parabéns ao Mir Machado representando aqui a Unopar minha gente encerramos assim a edição de hoje do TJ Regional da Tarde voltaremos amanhã se Deus quiser ao meio de 40 depois do SBT Pará tchau tchau tchau